Música Pare um minuto Olha ao seu redor Perdemos tanto Com medo de sorrir Por que Há tão pouca emoção Se um sorriso amigo Faz outro existir É tempo De se estender a mão Pois buscamos juntos A mesma solução Não Devemos desanimar Pois o mundo bem melhor Só depende de nós Ter o seu melhor Isso é o que Deus quer Faça alguém Feliz E alguém também Fará por você Pessoas Vão sem direção Nem ombro Nem ombro amigo Ou um pouco de atenção Mas Devemos Devemos É o seu melhor É o seu melhor É o seu melhor É o seu melhor Deus Ah É o seu melhor É o seu melhor É o seu melhor E alguém também Fará por você É o seu melhor Alguém fará Alguém fará Alguém fará E Jesus já fez E Jesus já fez E Jesus já fez E Jesus já fez